Boa noite, Chico. Beleza? Edu aqui de Itaubaté. Oi, Edu. Estou buscando uma moto para o dia a dia e todo final de semana eu vou para a Campos do Jordão, na cerca de 120 km, 60 km para ir e 60 km para voltar. E nessa quilometragem eu pego cerca de 5 km de estrada de terra e uma parte de asfalto bem ruim. Então, tendo isso como base, eu me interessei pela NC7050X. Por conta de todos os benefícios que ela tem, a questão do porta-objetos, porque eu não gosto muito de top cases, de malas, maleiras, essas coisas. Então, ela já poderia utilizar o próprio porta-objetos dela para guardar as coisas, até um capacete. Além do conforto do câmbio DCT, né? Só que uma coisa que me preocupa é o fato dela ser uma moto mais voltada para asfalto, né? Ela não tem uma roda raiada, por exemplo, não tem um pneu de uso misto. Então, se você analisar isso, a moto que eu vejo que se enquadraria melhor seria a XE Divi, né? Só que ela é 20 mil a mais, então a minha dúvida seria se compensaria eu partir para essa moto mais cara ou a NC750 atenderia, ou se de repente valeria a pena tentar adaptar ela para o meu uso, né? Se você quiser trocar a roda dela, colocar uma roda raiada, um pneu de uso misto talvez já seria o suficiente. Eduardo, primeira coisa, esquece esse negócio de adaptação, tá? Esse negócio de adaptação você vai gastar uma pá de dinheiro. No final das contas, se você... Depois que você quiser até vender a moto, e aí eu não quero nem falar de... Pense na desvalorização, mas assim, acessório, quando você gasta, não tem retorno, tá? Então, gaste em acessórios daquilo que você vai realmente usar de fato. Tudo bem que você vai usar aí uma roda adaptada, mas cara, a adaptação que você vai gastar é uma pá de dinheiro. Não vale. O dinheiro que você vai gastar para adaptar uma roda, você poderia pegar uma Tiger. Não estou brincando não, cara. Se você quiser botar uma roda de qualidade, botar produto de qualidade mesmo, é melhor você pegar uma Tiger, pô. Junta um pouco mais e pega uma Tiger. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas? Se você quer pegar um terreno bem ruim mesmo, e eu vou... Cara, se você está me falando que você quer pegar uma NC750X, o asfalto é ruim. E a outra parte é de um terreno acidentado, ou seja, estrada. Porque rodovia é uma via pavimentada, estrada é uma via não pavimentada. A gente chama a rodovia de estrada, né? A gente faz essas... Mas em tese mesmo, lá, oficialmente estrada é uma via não pavimentada. A rodovia é uma via pavimentada. Se você quer fazer um uso misto, mas se você está me dizendo que a rodovia é bem ruim... Cara, por que você não vai para uma Tiger? Por que você não vai para uma Tiger? Você já está aí com... Se você quer pegar uma NC750X com câmbio DCT, no mínimo, você vai gastar aí 60 mil. No mínimo. Se você está disposto a pagar um pouco mais... Quer dizer, não é um pouco mais, bem mais. Para pegar uma X8V, que eu acho que não vale a pena, tá? É uma scooter. Eu sei que tem a mesma motor da... Mas é uma estrutura de um scooter, cara. Eu não iria, tá? Nem a pau. Nem a pau mesmo. Para pagar mais para você ir para um scooter, eu não iria. Eu sei que é a mesma mecânica, mas eu não faria isso, tá? Esse dinheiro que você vai gastar para ter uma moto com uma roda raiada, com toda a estrutura, para atender esse teu uso em uma via bem ruim, vai para uma Tiger. Entendeu? Se você está... Porque assim, eu estou imaginando do pior cenário. Pior cenário. Porque a NC750X, ela não vai aguentar um cenário, se você tiver uma buraqueira, de empenar a roda. Empenou a roda, ferrou, velho. Ferrou. Você vai partir a roda, vai dar pau na roda. E eu não posso nem lhe indicar uma BMW, uma G750, uma F750GS, porque a roda também é de liga leve. Então, aí eu vou te falar. Ou você vai para uma BMW F850, de entrada, que é a Premium, eu acho. Eu sempre confundo. Ou você vai para uma Tiger, 900. E eu recomendo você fazer uma cotação, Eduardo. Vai na BMW primeiro, tá? Faz uma cotação, da F850. Aqui não tem controle de... Aqui não tem kickshifter. Aqui não tem suspensão ativa. A primeira de entrada, que é a Premium. Lembrei, é a Premium. Premium, tá? Acho que eu tinha falado até isso. Mas é a Premium. E aí você vai nessa primeira, que é quase... É um pouco mais caro do que uma XADV. E aí sim você vai ter pneu tubeless, raiado, toda a configuração de uma Big Trail. E aí você vai na Triumph. E faz uma comparação na Tiger 900 de entrada também, que é a primeira. Que eu sempre esqueço esses nomes, que eles botam um monte de nome lá pra confundir. A BMW ainda é mais vantajosa do que a Triumph, porque o pós-venda é melhor. Pós-venda vai lhe dar guincho pra poder te atender. Quebrou a moto em qualquer lugar. Você liga, o guincho vai lá, pega a tua moto. Sem custo adicional, tá? Por três anos. Você vai ter guincho da BMW. E vai levar pra autorizar da BMW. Três anos de garantia. A Triumph não tem isso, tá? A Triumph não tem guincho. Então, vê aí, faz a cotação. Eu não recomendo você pegar um XADV. Porque o teu caso é muito específico. Mesmo eu adorando a NC750X, mas eu digo. É uma moto rodovia. Dá pra pegar uma estrada? Dá. Mas não off-road. É uma estrada, sim, mas leve. Se for aquela coisa cheia de buraco, com a possibilidade de você quebrar uma roda, empenar uma roda. Um abraço, meu irmão. Essa moto não atende. Nem a pau. Então, por isso que aí você já vai pra um outro patamar, cara. Aí eu recomendo você. Não é a F750, mas sim a F850 ou a Tiger 900. Sendo que, eu sempre digo. BMW tem um pós-venda muito melhor do que o da Triumph. Então, vai nessas duas aí. Faz a cotação. Eu tenho certeza que você vai ter mais jogo, cara. E vai ser uma... Pra o teu uso, vai ser melhor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.